Fica aí, meu querido herói, fica aí, você aí. Você. Porque aqui vai ter todos, todos os detalhes do episódio 6 de X-Men 97. É mentira! Eu falei todos os detalhes pra você, tá bom? Nossa! Então já clica no like, já se inscreve no canal se não for inscrito e roda a vinheta. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Horas e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais X-Men 97 da cultura pop pra você. O episódio conclui a jornada da tempestade, que ao se sacrificar pelo seu amado, recupera seus poderes. E de forma inteligente, traz de volta o professor Xavier. Em um momento que prova que o maior poder dele não é o seu dom telepático. E sim, seu ideal pacificador. Aqui o episódio consegue manter o ritmo e trazer o romance de Lilandra e Xavier, ok? E também a rapina, a irmã da Lilandra. E existe nesses detalhes uma complicação política que essa relação aí entre Lilandra e Xavier podem causar. Então, nessa primeira parte do vídeo, nós vamos falar apenas de Xavier e Lilandra. E na segunda parte é que a gente vai falar da tempestade do Forge, porque assim fica melhor da gente comentar. O Império Chiara está atacando os Kree e rapina a sua líder, humilha ele, o Ronan, o acusador. A rapina, meus queridos heróis, é cruel. Poderosa como uma imperatriz deve ser. O importante, meus queridos heróis, de todo esse início não é mostrar o grande poder de rapina. E sim, a sua ambição por vingança e sim mostrar a sua personalidade, a sua indiferença pela misericórdia, sua ambição por poder e sua sede de vingança. E antes da gente continuar, meus queridos heróis, vamos falar de um personagem que apareceu aqui, que a galera avisou a gente ali nos comentários, porque a gente fez o react deste episódio. Se você não assistiu, vai lá e assiste nosso react. Apareceu o personagem Vulcano. Esse personagem eu já o conhecia, porém ele é um personagem ali das HQs de 2006 e eu não lia muito sobre ele, entendeu? Mas eu sei que é um personagem que é o irmão do Ciclope, o Vulcano, porém eu não percebi, não o reconheci no episódio, de jeito nenhum. Eu não conhecia esse personagem, o Gabriel Summers, eu não conhecia. Eu parei de ler X-Men na década de 2000 e não me lembrava desse personagem nos outros escritos, ele apareceu antes, eu mosquei. Mas muito obrigado a galera aí que avisou a gente deste personagem, que ele pode ser muito importante, né? Porque ele é um vilão ali, né? Acaba se tornando um vilão aí, segundo a pesquisa que a gente fez aqui rapidinho. Então continuando, meus queridos heróis, a Rapina tá ali naquele momento de êxtase, humilhando o Ronan e para tudo pra ela ouvir a sua irmã. Ela recebe aquela mensagem que Lilandra vai se casar. E a Rapina percebe que aquele momento é uma ótima oportunidade dela inflamar o conselho contra a irmã dela, porque, é claro, a Rapina quer tomar o trono da irmã. A relação de Xavier e Lilandra, meus queridos, é sem sombra de dúvida um dos pontos fortes desse episódio. Lilandra consegue, apesar de ser uma imperatriz de uma galáxia inteira, ser dócil, gentil e apaixonada. E Xavier, apesar de visivelmente entender que ela está se arriscando ao casar-se com ele, não consegue parar de pensar em sua vida na Terra, o que o deixa em uma posição realmente complicada. Meus queridos heróis, a animação está diferente do original. Aqui, os Skrulls são os vilões, inclusive o Xavier é um Skrull aqui. A Lilandra está vivendo com um Skrull, achando que é o Professor Xavier. É, os X-Men vão para o espaço e lá eles conseguem resgatar o Professor Xavier. E aí tem o envolvimento da Rapina. A Rapina, que é tipo uma aliada dos X-Men, depois briga com os X-Men. Mais ou menos isso. Então é bem diferente. Com certeza, os X-Men não devem ir para a galáxia na animação. Pelo menos nessa temporada, provavelmente na próxima. O diálogo entre esses dois personagens é certeiro, principalmente em apontar as imperfeições de Lilandra, que precisa aparentar perfeição porque ela é uma imperatriz. Os súditos necessitam que ela seja perfeita. Na verdade, ela é alguém como qualquer outra. E estar ao lado de Xavier permite que ela seja ela mesma, da mesma forma que o Xavier também pode ser ele mesmo. Tony, uma das frases mais legais que eu achei aqui, neste momento, é que a Lilandra lembra para o Xavier que a virtude de um professor é mostrar aos seus alunos como seguir o próprio caminho. Só que o Xavier não acredita que ensinou tudo para os seus X-Men. Mas devo lembrar, Charles, que a virtude de um professor está em mostrar aos seus alunos como seguirem seu próprio caminho. É verdade. Mas só quando ele tem certeza de que não há mais nada para ensinar para eles. E como o esperado, Rapina usa das suas artimanhas para destronar a sua irmã. Pois ela, de alguma forma, conhece Xavier e acredita que ele nunca deixaria o seu passado para viver em X-Ar. Rapina invoca o rito de Andacha e desafia que Xavier tenha todas as suas memórias apagadas pela própria Lilandra. Rapina, como uma mulher cruel, faz isso não só com a intenção de destronar a irmã. Mesmo que o Xavier se submetesse, é a própria Lilandra que apagaria a memória do Xavier. Isso ia marcar o relacionamento dos dois eternamente. Mesmo que o Xavier nunca lembrasse o que aconteceu, Lilandra ia estar com isso na mente dela. E esse relacionamento nunca ia ser o mesmo. Rapina é realmente uma mulher muito cruel. O pior, meus queridos heróis, estava para acontecer. Só que antes, antes desse pior, teve um diálogo que eu vou confessar para vocês, não foi interessante. Foi um diálogo merda. É fato. Esse Xavier nem mesmo é um terráqueo puro. É de uma casta mais baixa. Um mutante. Uma casta inferior de humanos como se eles são o homo superior. Nada a ver, né? Mais uma vez, Boldemar e os roteiristas, eles colocam esses diálogos para reduzir o que é X-Men. Para reduzir o que é um mutante. Mutantes não são a casta baixa de humanos. Pelo contrário, são homo superiors, como eu já falei. Tony, essa mulher do conselho do Império Xiar, o Império evoluidíssimo, não saberia que os mutantes são uma raça superior, um passo na evolução. Isso quebra todo o cano dos X-Men. Lilandra viveu na Terra. Lilandra sabe disso. Lilandra sabe, como ninguém, quem são os X-Men, quem são os mutantes. Como que alguém com poderes é inferior a alguém sem poderes. Não, isso aí é mais um problema de Boldemar, mais um problema dele querendo forçar essa parada dos mutantes serem inferiores. Enfim, o embate começa e era isso que Rapina queria. Seus homens fiéis lutam contra os de Lilandra. E agora, meus queridos heróis, é a parte mais emocionante, mais legal. O Xavier mostra que o seu verdadeiro poder não é o seu nível de telepatia, mas sim a sua eloquência. A aula já vai começar. O discurso de Xavier tem ponto que nós concordamos e outros que nós não concordamos. A tese do Império de ser, de certa forma, um vilão, ou nas próprias palavras de Xavier, um esquema fraudulento, soa um pouco hipócrita. Pois o próprio Xavier foi beneficiário desse Império usando a sua medicina. Pois é, meus queridos heróis, soa um pouquinho hipócrita isso que o Xavier falou. Porque esse tema imperialista, colonialista, é uma coisa muito cara para os cheirosos. E não vai ser a única vez que esse tema vai ser abordado aqui neste episódio. Nós entendemos que a intenção do Xavier é mostrar que os chiá são ou poderiam ser iguais às outras pessoas dos mundos que eles conquistaram. Quando perguntado sobre a questão da existência do mais forte pelo conselheiro, Xavier apenas diz que isso é... É uma mentira que estabelece que devemos tirar proveito uns dos outros, que para eu ser mais, você tem que ser menos. Sua existência é contra a minha, porque... por quê? Ele questiona quem criou essa lei. Lilandra, fascinada com seu futuro marido, afirma que fomos nós mesmos brincando de faz de conta. E aqui nós vemos o idealismo de Xavier. E Lilandra acerta ao apontar que fomos nós mesmos que criamos esta lei. Mas isso não muda o fato de ela ser verdade, contrariando na nossa visão a fala de Xavier. Mas aí veio o ponto alto do discurso do professor. O heroísmo deles ensina uma lição que não podemos esquecer. Que o universo é muito antigo e que todos nós somos muito jovens, nascidos da poeira estelar. E esse heroísmo se resume à abnegação, ao sacrifício. E isso pode educar as pessoas que pensam diferente. E que todos nós somos filhos do átomo, mas somos, na verdade, filhos de Deus. É tanto que o Xavier, no momento do impacto, ele diz, somos filhos do átomo. E aí, depois do impacto, ele diz, meu Deus! Ficou meio assim, né, Boldemaius? Se você quis colocar o Xavier como ateu, não deu. Meu Deus, não! Não deu certo. Não, acho que nem a questão dele ser ateu ou não. O discurso exato, o discurso do Xavier, ele... Leva ao Big Bang, a teoria do Big Bang. Mas esse é o problema, Tony. Não é um discurso científico. O discurso do Xavier é um discurso moral. Ele tá ali pra passar um pito naquele povo. Olha, vocês são o que são, porque vocês matam outros povos, entendeu? Mas, na verdade, todos nós somos iguais. Mas a frase foi bem ateu ali. Então, esse é o problema. Então, o discurso, ele tem coisas interessantes. Principalmente quando ele diz, pra eu crescer, eu não preciso diminuir o outro. Mas tem contradições. Por quê? Porque essa direção moral, se não tiver um norte divino, ela fica fraca, como essa parte do discurso do Xavier ficou. Então, é isso, meus queridos heróis. No momento ali que Xavier está no plano astral, ele consegue ver o que aconteceu em Genosha, deixa sua amada de lado e volta pra Terra, pros seus X-Men. Agora a gente vai pra parte de Forge e Tempestade, meus queridos heróis. Mas antes, gostaria de indicar pra vocês essas HQs sensacionais. Elvo, segura duas aí, que eu seguro mais duas. Você vai ter o link aqui no comentário fixado. Porque isso aqui é X-Men. Isso aqui não tem nada a ver com o que você está vendo hoje em X-Men, tá bom? Hoje, nos quadrinhos de X-Men, não é isso aqui. É bem, mas bem diferente. É dessas histórias aqui que estão sendo tiradas as inspirações para X-Men 97. Então, se você rejeitar isso aqui, você está rejeitando automaticamente X-Men 97. Mas, claro, que X-Men 97 tem as lacradinhas de hoje. A gente não nega isso de jeito nenhum. E não deixa de dizer isso de jeito nenhum. Inclusive, a história de Forge e Tempestade estão aqui. Parte está aqui e parte está no volume 4, ok? Não esquece que aqui no comentário fixado também tem o nosso querido Tom Dimas esperando você, meu querido heróis. Você está sem dinheiro pra comprar HQs como essa? Então está na hora de você ganhar um dinheirinho extra, cara. Você tem um celular em casa, tem internet, vai ganhar dinheiro pela internet. O Tom Dimas está aí, ó, o comentário fixado. Tem o WhatsApp dele. Vai lá, se informa com ele como é que você ganha esse dinheiro. Um dinheiro honesto e seguro. Um dinheiro de verdade, tá? Aquele dinheiro que você imagina que vai ganhar 10 mil por dia. De jeito nenhum. É de 100 a 300 reais por dia. No final do mês, você pode ganhar mais de 3 mil reais se você trabalhar direitinho. Beleza? É trabalho. Tom Dimas aqui no comentário fixado. Tempestade, ela está sendo seduzida pelo adversário. Um vilão que incorpora todos os seus medos e desejos obscuros. Ele a seduz como um demônio para que ela sucumba para seu lado sombrio. Um lado que está em todos nós, de certa forma. Forge é um dos culpados pelo que houve com ela, pelo que houve com tempestade e culpado pelo que houve com dezenas ou até centenas de outros mutantes. Ele merece viver? Cara, esse vilão é muito escroto, velho. É, o demônio propriamente dito. Exatamente. É aquela entidade que fica de um lado e do outro perturbando a mente de quem está frágil. Ele se alimenta do medo das pessoas e também da fé. Da falta de fé, principalmente. Esse momento da tempestade é a travessia do primeiro limiar. Da jornada do herói. Aqui, ela está diante de uma escolha. Sucumbir à sombra e deixar que Forge morra, saciando assim sua sede de vingança. Ou se sacrificar para salvar aquele que é um dos responsáveis por sua condição fraca em defesa. Afinal, Forge foi o inventor da tecnologia do colar inibidor. Todo o discurso do adversário é para incitar ressentimento e ódio coração de tempestade. Aí, meus queridos heróis, do nada, o Forge afugenta o demônio usando uma magia. Um livro e uma magia. Aí, depois, a gente vê que aquele livro é da mãe dele e que a mãe dele era uma maga. Ele não quis aprender, mas, de certa forma, aprendeu. Eu vi isso, tipo um deus ex-máquina, uma maneira de resolver um problema ali. Só que eu fiquei um pouco incomodado com isso. Foi muito rápido, não teve preparo nenhum. Do nada, o Forge virou o Doutor Estranho. Enfim, neste livro tem a localização de um cacto mágico que pode curar o Forge. A tempestade está pronta para ir buscar esse cacto, mas o Forge teme morrer antes dela voltar e não quer morrer sozinho. Então, os dois vão juntos para o deserto para buscar essa planta mágica aí. Meus queridos heróis, temos alguns diálogos agora que é bom que a gente comente sobre eles. Porque, como eu falei, lá atrás a gente teve aquele debate sobre a questão de imperialismo, colonialismo e tudo mais. E vai ter um diálogo bem merda sobre isso agora. Essas guerras exterminaram o seu povo. Por que deixaram que construíssem uma coisa assim no coração das suas terras? Eles diziam que estavam aqui para ajudar, mais ou menos como eu abordei você. Quando criança, eu ouvia que a pior arma usada pelos europeus não eram as suas balas, mas a mentira branca. O diálogo é cortado, mas se você fizer a ligação com o que o Xavier falou sobre chiar, encaixa perfeitamente aqui. Chiar, então, são os europeus. O que mostra como esse tema é abordado de maneira rasa e muito anacrônica pelos cheirosos. Meus queridos heróis, se vocês discordam da nossa opinião, escreve aqui nos comentários o que vocês acham que o Forge quis dizer, o que vocês acham que o Xavier quis dizer, o que vocês acham que o Boldemail quis dizer. Na nossa visão, é uma maneira pobre e anacrônica de se falar sobre um tema tão complexo. Isso só a pequena, os X-Men, isso só macula o texto do Boldemail, que é um bom texto. Outro diálogo é quando os dois assumem os seus erros e concordam que, por conta de seus sentimentos, atraíram o demônio adversário. E o Ororo solta essa pérola aqui, ó. Não importa quantas vidas eu tenha salvado, meus dons mutantes inspiram o dobro de ódio na humanidade. Mais uma vez, Boldemail inclui essa analogia de que X-Men é sobre ódio contra minorias. Para vocês entenderem a contradição desse diálogo de tempestade, neste momento, Genosha foi aceita na ONU. Magneto foi absolvido, por conta, inclusive, do sacrifício de Ororo. Não faz sentido essa fala dela de jeito nenhum. Por essas e outras, é que nós damos razão às pessoas que não querem assistir nada de X-Men 97, ou nada que venha sendo feito ultimamente. Nós damos a razão para vocês, só que na nossa visão, nós precisamos apontar esses erros e também apontar os acertos. Queremos sempre saber a opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários. Vamos então ao sacrifício de Ororo, onde, na jornada do herói, isso chamamos de aproximação da caverna secreta. Aqui é onde temos o embate com o inimigo e a recompensa do sacrifício. A Ororo enfrenta não só o adversário, neste momento, mas o seu medo extremo de lugares fechados. E ela o faz, não para recuperar os seus poderes. Isso ela não liga mais. Ela faz isso para salvar Forge. E ao enfrentar corajosamente o seu medo e o demônio, não só consegue o cacto mágico, como tem de volta todos os seus poderes. Tudo acontece de maneira mágica. Até os cabelos e a roupa de tempestade muda. A cena é fantástica. Não tem, na nossa visão, uma explicação lógica por que aquilo aconteceu. Por que voltou os cabelos, apareceu aquele traje. Nós chegamos no consenso que aquilo tudo é magia do deserto. É. Magia Cheyenne. E a gente concluiu isso a partir das vozes da nossa cabeça. Porque não tem nenhuma explicação, como a gente falou. Não tem explicação no desenho. Mas ficou muito legal, cara. Então, se fica legal, faz, pô. É, exatamente. Ficou muito legal, meus queridos. O certo era fazer com que ela tomasse todo aquele raio, aqueles poderes e ela ficasse nua. É isso aí. Não precisava mostrar nada dela, mas ela ficasse nua. Aparecesse ela ali se cobrindo com pedaços de roupa e etc. E aí, daí, eles poderiam voltar e ela vestir um uniforme que ela tenha levado em algum lugar. Mas o negócio foi muito mágico mesmo. É, o cabelo também. Não tem sentido o cabelo crescer. Exatamente. O cabelo cresce e blá, blá, blá. E no final, nós descobrimos que a mente por trás do atentado de Genosha parece e é quase certeza que é o Doutor Sinistro. Tá? Ele aparece no final ali, inclusive, humilhando o Doutor Bolivar Tresk. E que bom que o Boldemail foi neste sentido criativo aí, né, Elvis? Porque colocar humanos de novo contra X-Men, blá, blá. X-Men não é isso, cara. X-Men não é só isso. De alguns humanos estarem tentando destruir os X-Men. Não é só isso. A maioria dos inimigos dos X-Men não são humanos. E outra coisa. Bolivar Tresk parece estar arrependido pelo que aconteceu em Genosha. É, eu falei isso no React, né? Pô, ele tá arrependido, o que aconteceu, né? Isso, eu não tinha entendido direito, mas você tava certo. É, você mantém a sua nota? Eu mantenho a minha nota, minha nota continua sendo 7. Eu baixo minha nota, minha nota agora foi pra 6,5. 6,5, eu dei uma nota 8. Foi pra 6,5 porque eu comecei a analisar o episódio direitinho, né? Quando você sai ali e dá emoção. Minha nota agora é 6,5, meus queridos heróis. Porque o episódio, através dos diálogos rasos e panfletários de Bull Demile, cai a nota de qualquer pessoa. Pelo menos a minha. Então vamos fechar o episódio com nota 6,8. É uma boa nota, o episódio ainda é um bom episódio. Mas se continuar com essas lacradas, tende a cair. Meus queridos heróis, é muito importante que você compartilhe esses vídeos nos grupos de X-Men, nos grupos de WhatsApp, de Facebook, do Telegram, com muita gente que ainda precisa ver que X-Men não é sobre minorias. X-Men é sobre evolução humana. É muito mais profundo do que muita gente pensa. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. E desculpa no próximo vídeo, não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.